Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal e ao nosso primeiríssimo tutorial de 2021. E pra gente começar com o pé direito, é pé direito que fala? É pé direito, é pé direito. Eu vou testar lançamentos da Bruna Tavares. Sim, essa mulher parece uma máquina, toda hora ela lança uma coisa diferente. Então eu vou aproveitar esse primeiro tutorial de 2021 e eu vou testar novidades com vocês e aí eu também já uso outros produtos que eu tenho dela. Vou tentar fazer uma maquiagem quase que completa, Bruna Tavares, quase que completa. E se você gosta de vídeos de tutorial, vídeos testando lançamentos, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Lembrando que os vídeos entram todas as quartas e domingos e falando sobre conteúdo de beleza. E se você quiser ficar ainda mais perto, me acompanha lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, TudoPateNet. Chegou aqui em casa no finalzinho de dezembro. Eu até senti que eu estava ganhando um presente de Natal da Dona Bruna. Um press kit muito fofo que veio nessa necessaire belíssima aqui. Eu acho que os produtos da Bruna Tavares, eles mudaram a cor da embalagem, porque antes era em tom de rosa e agora tá tudo em tom de azul. E aí nesse press kit vieram todos esses BTs aqui, ó, que são novas cores. Eu sei que os BTs, essas sombras líquidas, tem muitas outras cores. E eu quero destacar, gente, esse tom aqui, que é um tom de... tipo um verde, mas assim, muito lavadinho, sabe? Muito lindo. Esse tom de lilás. Eu vou fazer swatch de todas as cores pra vocês verem. Esse tom de azul é ele que eu quero usar, até por isso que eu estou de azul. E chegaram também os novos tons de glitter. Eu tenho quatro tons, eu acho que ela lançou primeiro, foram os quatro primeiros lançados. Eu quero fazer uma maquiagem azul, então eu vou aqui procurar um glitter que tenha um tom mais azulado. Porque sim, gente, eu vou me jogar no glitter também. Antes de eu começar com os olhos, eu vou preparar a minha pele e aí também eu vou usar lançamentos dela. Só que daí são lançamentos que eu comprei. Eu vou utilizar esses dois produtos aqui com essas embalagens lindas, diga-se de passagem. Eu acho que a Bruna tem muito bom gosto na hora de fazer esse design das embalagens. Eu acho muito caprichado, muito caprichado mesmo. E aí aqui na minha mão eu tenho o Hydra Primer e eu tenho o BT Fix. O Hydra Primer, ele promete 24 horas de hidratação, tem pró-vitamina B5, livre de silicones e de parabéns, fórmula vegana. É um primer leve, hidratante e refrescante. Coloquei quatro pumps, ó. É um creminho branco. A minha pele, ela tá limpa e apenas isso, tá? Lavei o rosto e vim gravar aqui pra vocês. Tem um cheirinho muito gostoso, o mesmo cheirinho da base, a BT Skin, que ela lançou em outubro do ano passado, se eu não me engano. Eu já vou também utilizar o BT Fix, fixador de maquiagem. Ele fixa a maquiagem, fragrância suave, hidrata e nutre e tem ação antioxidante. É, eu já dei uma olhadinha lá nas redes sociais da linha e você pode usar tanto pra preparar sua pele, quanto durante a maquiagem e pra finalizar a sua maquiagem. Eu senti que a minha pele, ela ficou meio perentinha, pronta pra receber a base, pra grudar tudo aqui, sabe? E ó, ela ficou com um viço. Olha como o meu colo tá mais opaco e o meu rosto está mais viçoso. Eu apliquei aqui um corretivo pra começar a fazer o meu olho e aí eu vou espalhar esse corretivo com a BT Blender, que é a esponjinha da Bruna Tavares. Eu tenho duas aqui, a minha outra tá meio sujinha, mas é só pra vocês terem uma noção do tamanho. Essa daqui, que é a sujinha, né, ela tá seca e essa daqui tá molhada. Olha o tamanho, só pra vocês verem. E uma coisa que eu gosto bastante é que ela tem um corte aqui e ela tem um outro corte aqui. Normalmente eu uso esse aqui pra espalhar na minha pele, assim, em áreas maiores. E esse daqui para áreas menores. Pra fazer essa maquiagem em tom de azul, eu vou utilizar a minha paleta do James Charles. E eu vou utilizar, eu acredito, que esses três tons de azul aqui. Esse daqui que é um tom de azul mais arrochado, esse azul mais claro e esse azul cintilante. Então eu vou começar aplicando este tom de azul aqui, mais roxo, no meu côncavo. Eu não selei a minha pálpebra com um pozinho propositalmente, pra sombras poderem ficar bem pigmentadas. E eu vou puxando ele bem aqui pra fora, ó, porque eu quero fazer um olho mais puxadão. E aí, ó, com a mão mais leve, segurando mais pra pontinha, eu esfumo a bordinha aqui em cima, ó. Pra esse azul ir perdendo a intensidade. E bem aqui no cantinho, eu troco de pincel, eu pego um pincel mais fininho, só pra dar acabamento mesmo. Vou misturar agora esse tom de azul e esse cintilante aqui e eu vou aplicar na minha pálpebra móvel. O nosso olho está assim e antes de eu limpar essa parte aqui de baixo, eu vou fazer um delineado azul, com aquele azul royal, este daqui, belíssimo. E depois, no meu côncavo, eu vou fazer com glitter. E agora, prende a respiração e faz esse delineado. Eu vou fazer um delineado bem puxado. O glitter que eu vou usar é o Silver Magic. E eu vou pingar um pouquinho só, uma gotinha da cola da Bruna Tavares também, que é o BT Gluey. Eu acho que é esse o nome, fixador de glitter. É esse produtinho aqui. E agora, basicamente, o que eu vou fazer é delinear no meu côncavo essa parte toda aqui e eu vou juntar com o finalzinho do delineado gatinho. Ousadia? Sim, muita ousadia. Ai, gente, afinal de contas, é o primeiro tutorial de 2021, né? Eu preciso ser ousada. E agora, basicamente, o que eu vou fazer é o primeiro tutorial de 2021, né? Maquiagem ganhando forma. E como vocês viram aí nas imagens, eu já apliquei a base, o corretivo e o pó pra selar essa pele. Eu não utilizei base da Bruna Tavares, apesar de ter. Eu tenho duas bases da Bruna. Eu tenho essa daqui, que é a BT Skin. E essa daqui, que é a base matte hipoalergênica, pausa para feministas. Aqui no canal já tem resenha das duas bases. Atualmente, essa daqui eu não tenho a minha cor, porque, né, veio a pandemia e aí eu parei de pegar sol, então eu não tenho uma cor nessa base. E essa daqui, a minha é a T10. Eu gostei até da tonalidade dessa base, porém, o aspecto dela na minha pele não dá muito certo. Então não é uma questão de cor, é uma questão mesmo de resultado final da base na minha pele, que eu não gostei muito. Então eu apliquei a base da NARS, como eu mostrei aí pra vocês. E aí, pra terminar essa pele, falta o contorno, o blush e o iluminador. E aí sim, eu vou usar os produtos da Bruna. Com o iluminador, eu vou usar esse daqui, que é o Golden. O blush, eu vou usar o Magnolia, que eu amo e uso sempre. E o contorno, eu vou utilizar o Choco Dream. Olha só, já tá até aparecendo o fundo. Sinal de que eu uso e uso muito. Eu amo esse blush Magnolia. E pra terminar os olhos, que daí é a última coisa que falta, né? É completar aqui embaixo. Eu vou aplicar o BT Velvet Royal na minha linha d'água. Vou aplicar com o próprio pincelzinho mesmo. Depois, eu vou esfumar com aquele tom que eu apliquei no meu pôncavo, né? E a sombra cintilante, eu vou aplicar aqui dentro, pra abrir um pouquinho mais o olhar. Nos lábios, eu fiz uma misturinha do batom líquido da Maybelline, mais o batom da, quem disse, Berenice. E por cima, eu utilizei o gloss Denise, da Bruna Tavares. E não esquecendo, é claro, da máscara de cílios, nos cílios inferiores. E aí, eu usei a máscara BT Glam Lashes. Mas então, começando a falar sobre o hidratante. Eu tenho a pele oleosa, né? Uma pele aí que costuma produzir um pouquinho mais de oleosidade. Esse hidratante aqui, eu achei ele sequinho. Quando eu vi, assim, que ele era um hidratante branco e com uma consistência cremosa, eu logo pensei que não ia dar certo. Mas eu achei que ele absorveu rápido na minha pele, sabe? Ele sumiu rapidamente. E deixou uma sensação, realmente, de uma pele hidratada. Não senti diferença nos poros ou nas linhas de preencher alguma coisa assim. Porque ele é um hidratante primer, né? E aí, quando a gente pensa em primer, a gente sempre pensa que vai disfarçar as linhas finas, os poros. Isso eu não senti. Mas eu senti, sim, uma hidratação muito boa na minha pele oleosa. E que não ficou peguenta e nem oleosa mesmo. Foi mais hidratação. Que é diferente de oleosidade. BT Fix, eu amei. Simplesmente amei. Quem tá acostumado a fazer maquiagem, principalmente maquiagens, assim, mais complexas, vamos colocar assim, né? Mais completa. Sabe a necessidade que tem de você vir com um Fix Plus, né? Um Fix Plus não, porque daí a gente tá falando de marca. Mas um produto fixador na sua maquiagem. Tanto antes, durante e depois. E eu gostei da sensação peguentinha que ele deixou, sabe? E aquela sensação, ela permaneceu até eu vir com a base por cima. E a base, gente, ela grudou. A base, eu já gosto muito dessa base da Nars. Eu já falei aqui pra vocês. Se vocês quiserem, eu até trago uma resenha. Mas o BT, o BT Fix, deixou a minha pele muito boa. Muito boa mesmo. Tô chocada. Sobre os BT Velvets, né? As novas cores aí de BT Velvets. Eu tenho que dizer que esse produto não é o produto que eu mais uso. E principalmente no meu dia a dia. Não é o produto que eu uso real. Mas, quando a maquiagem, assim, pede algo mais, pede uma cor mais viva, eu acho que é essencial, é fundamental. Se você tem uma paleta em casa que não pigmenta, que as sombras ficam muito fraquinhas, Esse tipo de produto aqui, você pode aplicar como base pra essa sombra. E aí, depois, você vem com a sombra por cima e vai ficar muito mais forte. Muito mais pigmentado. Outra coisa também que eu acho legal é se você gosta de fazer delineados, coloridos. Eu já vi algumas pessoas usando alguns tons de BT como blush, como batom. É um produto multifuncional. E, assim, realmente são bem pigmentados. E a fixação é muito boa. Eu tenho... Eu já tinha o BT, se eu não me engano, é o Brown, o Off-White. Que eu já até fiz uma maquiagem utilizando o Off-White aqui no canal. E são produtos que realmente fixam bastante e não se mexem depois que secam. Então, estão aprovados. Outra coisa de novidade que eu utilizei foram os glitters. E aí, eu acho que não tem erro, né? A Bruna, ela acertou muito nesses glitters. Eles têm cores bem diferentes do que a gente tá acostumado a ver por aí. Eles têm tons muito bonitos e muito específicos também. Eles são misturados, sabe? Você olha, assim, o glitter e aí você vê um pouco de laranja, um pouco de azul, um pouco de verde. Ficam muito bonitos nos olhos. E aí, ó, né? Eu não preciso nem dizer o quanto esses produtinhos brilham. A esponjinha. Essa daqui, na verdade, já é a minha terceira esponja. Eu tenho a outra que eu mostrei pra vocês. E eu já tive mais uma. E eu tô gostando dessa esponja, porém, eu tenho uma dificuldade na hora de lavar, porque eu sinto que ela é muito delicada, sabe? Ela abre os pedacinhos com muita facilidade. Mas, auxiliar na aplicação da maquiagem, ela é muito boa. Ela é muito macia, ó. Ela é bem macia. Então, você aplica a maquiagem com mais facilidade. Você aplica a base, o corretivo, esfuma muito bem. Sem contar os cortes diferentes que ela tem. Que daí eu uso um lado para produtos cremosos e o outro lado eu uso para pó. E eu acho, gente, que de mais a mais eram esses os lançamentos, né? Porque de restante, eu já testei tudo com vocês aqui no canal. Se vocês me perguntarem dois produtos pra adquirir, assim, sem pensar duas vezes, das novidades que eu mostrei pra vocês, eu ficaria com o BT Fix e o hidratante. Porque, realmente, o hidratante eu gostei bastante pra minha pele oleosa. Eu não achei que ele deixou mais oleosa. E o BT Fix, gente, porque é um produto nacional de excelente qualidade. Sem contar os ativos que eu tava dando uma lida na embalagem e que, assim, são muito bons. Vão fazer muito bem pra pele. Se você não tem dinheiro pra investir num Fix Plus da MAC, tá aí uma excelente alternativa. Agora, comenta pra mim aqui embaixo quais produtos da Bruna Tavares que você tem aí na sua casa. E se você já tem algum desses lançamentos, os BT Belveds coloridos, se você aí entrou nessa tendência de delineados coloridos. E qual desses produtos que eu mostrei aqui que você ficou interessada em experimentar? Não esquece do seu like, que é muito importante pro crescimento aqui do canal. Compartilha esse vídeo com quem você conhece que ama maquiagem, principalmente maquiagem em tom de azul. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus